Fique por dentro. Aconteceu no dia 30 de novembro em Itajaí, o Taticando, primeiro seminário táticas de comunicação. É um prazer ter participado do Taticando com o Mercado aqui em Itajaí. Excelente estar do lado do Lully, que é um excelente profissional e pode nos dar alguns insights. O evento, que contou com o patrocínio da RBS TV, teve o objetivo de debater o assunto comunicação digital com os principais representantes de marketing do mercado regional e analisar as tendências do universo online. Acho que o Taticando, ele tende a ser um evento que vai se repetir ao longo dos vários anos, trazendo, sempre tentando trazer para cá o que existe de mais moderno. O Taticando contou com a presença dos palestrantes Lully Radfer, PhD em comunicação digital, e Eduardo Lorea, gerente de internet do grupo RBS em Santa Catarina. Fique por dentro. Divulgação RBS TV.